Então capite Mais rápido que o mestre, esse irmão não me estresse Bonde dos The Flash só é nisso É sem muita conversa, já passei do teste Ela se diverte, é isso Mais rápido que o mestre, esse irmão não me estresse Bonde dos The Flash só é nisso É sem muita conversa, já passei do teste Ela se diverte, é isso